O homem é uma dor, é muito mais elegante Caminha assim de lado, como se chegando atrasada Andasse mais adiante Carrega o peso da dor, como se portasse medalhas Uma coroa, um milhão de dólares Ou coisa que os valha Ópios, édens, analgésicos Não me toquem nessa dor Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra Ela é tudo que me sobra Sofrer vai ser a minha última obra